Música Então vamos lá, porque isso aí tem ligação também com outra lição aqui. Os outros são apenas espelhos de você. Você não pode amar ou odiar alguma coisa em outra pessoa? A menos que ela reflita algo que você ama e eu deteste em você mesmo. Ah tá, então eu tenho, vamos lá. Daí você odeia fulaninho, você odeia a voz de fulaninho, você odeia tudo do fulaninho. Peraí, olha pra você e veja o que você tem, se você tiver coragem de fazer isso, né? Já começa por aí, né? O que você tem em si que é igual ao do fulaninho? É, o processo de transferência psicológica, você se vê nele, aí como você odeia aquilo em você... É melhor projetar no outro. Então assim, se você quer parar de odiar fulaninho de graça, né? Primeiro olha pra isso. Olha o que você tem igual, o que você faz igual, né? Porque 99% das vezes, aquilo que a gente critica no outro é o que a gente tem. Por outro lado, a admiração... Também. A pessoa que você admira, você acha legal, você acha o trabalho bacana, que te inspira, é porque você vê essa coisa boa, você tem essa coisa boa em si mesmo. Você tem todo esse potencial, você tem tudo aquilo dentro de você. Só não despertou. Então todo mundo é assim. É, ou é a transferência negativa, ou é a transferência positiva. O outro você tá reconhecendo a sua potencialidade também, né? O que você faz da sua vida é problema seu. Você tem todas as ferramentas e recursos do que precisa. O que você faz com eles não é da conta de ninguém. A escolha é sua. Então o que você faz da sua vida é problema seu. O que você faz de bom e o que você faz de ruim também. O que você faz de ruim, né? O que você coloca no mundo que é negativo, você vai colher isso de volta. Não tem como. Mas também o que é positivo, você também vai trazer de volta pra sua vida. Isso é fundamental, né? Eu não sei se você tá falando a só nível de karma. A nível de tudo. Mas isso é fundamental, porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa irritadinha, aí eu vou na reunião do condomínio, aí já me conhece. Lá vem o irritadinho. Quer dizer, o que eu faço de negativo já tá repercutindo pra mim imediatamente. Porque a gente tá reverendendo, anda no seu campo energético isso daí, não vamos esquecer. Aí eu vou no clube, lá vem o irritadinho, né? Aí, lá vem o nuvem negra. Ou então, lá vem o simpático, né? Lá vem o conversador. Não, ele conversa demais, eu não sei o quê. Ele é muito simpático. Aí todo mundo quer conversar, ficar perto dele. Então, isso é imediato. Isso acontece em todas as esferas sociais, psicológicas, bioenergéticas. E acontece com maior amplitude e profundidade também, que é na escala das leis do karma. Daquilo de todo o bem ou o mal que você semeia, você inexoravelmente irá colher à frente. E também essa questão aqui, por exemplo, tem gente que se incomoda muito com o que o outro faz, ou deixa de fazer. Faz, fala, dá voz dele, dá roupa, do óculos dele, do cabelo, né? A pessoa tá viva ali, o outro se incomoda. Cara, que é problema do outro fazer o que ele tá fazendo. Você pensa assim, ou se você recebe críticas também. Bem, quem paga as nossas contas, quem paga a sua conta é você, quem sabe do seu sofrimento é você, das suas dores é você. Então, deixa de criticar. Mas também veja o seguinte, você tá fazendo isso, você tá criticando demais, você tá, tudo no outro te incomoda? Então, você tem que rever algumas atitudes. O próximo aqui. As respostas para as questões da vida estão dentro de você. Você só precisa olhar, ouvir e confiar. Isso é uma coisa difícil, né? De aceitação. Como assim as respostas estão dentro de mim? A gente não pode esquecer de que nós somos centelhas divinas. E como divinos somos, a gente tem sim as respostas. A questão é que a gente tá muito voltado pro externo. Quer resposta fácil, quer coisas assim que o outro não diga o que fazer, não confia na própria intuição, não confia na sabedoria divina que tem, né? E isso faz buscar muitas coisas fora. É por isso que tem tanta gente, tem tanto cliente querendo comprar milagre, querendo comprar ascensão evolutiva, querendo comprar iniciação espiritualista, né? Querendo comprar uma coisa que ela não pode comprar, ela tá se enganando, tá sendo enganada, mas tá se enganando antes, tá? Pra querer galgar uma coisa que ela não merece, que só é possível pelo esforço próprio e pela disciplina. A gente sabe que existem muitas coisas boas, né? Na internet, principalmente... Não, na internet, no mundo, muitos profissionais bons, excelentes, sérios, idôneos. Agora, pinerar é difícil, né? Não, tudo que você for fazer tem que ter o seu esforço próprio. Você tem que fazer, você tem que partir pra a ação. Porque conforme você vai agindo, você vai dando abertura pra sua sabedoria divina se manifestar também, né? Então, o silêncio, a meditação, o silêncio, isso ajuda bastante a trazer respostas pra você. Que vai vir, assim, naquele momento que você nem espera, uma intuição, algo que alguma pessoa te mostra, algo que você vê na internet, na rede social, mas aquilo toca profundamente em você porque você está aberto praquilo, né? Você vai só ouvir as vozes do seu interior, do seu pensamento com silêncio. Sem silêncio é só ruído, você só vai ouvir o ruído. Sim, mas a partir do momento que você se abre pra isso... Não, e quando diz silêncio, não é devaneio. Não. Porque às vezes você está num silêncio, mas a sua mente está só, é igual um ventilador, soprando ruído o tempo inteiro. Então, é um razoável silêncio mental, tá? Assim, quando eu estou desligado do celular, da televisão, do rádio, ok? Quando eu me volto razoavelmente pra dentro, que eu posso ouvir a voz do coração, a voz interior, a voz da intuição. Porque nós somos criaturas divinas, tendo a experiência humana. Então, esse divino, ele joga as soluções, as respostas, as alternativas e possibilidades pra fora. Conforme a gente estiver aberto pra isso. Aberto pra ouvir, pra receber. Tem que ter a sensibilidade buscada no silêncio, da reflexão, da meditação. Porque às vezes muita gente consegue ouvir essa voz lavando a luz. Uma luz, limpando uma casa. Porque naquele momento, por acaso, a pessoa entra num silêncio mental, entra num processo de meditação. Porque tem gente que às vezes caminhando, ela tá relaxando, ela acaba relaxando a mente também. E acaba obtendo as respostas pra soluções. Sim. Pros problemas. Soluções para os problemas. Soluções para os problemas.